E o campeonato paulista, o paulistão 2020, ah um clássico, aquele clássico que enche, que lota que a multidão agora, Palmeiras e São Paulo, choque rei, só que esse choque não estava muito plugado, nem 110 nem 220, é porque foi empate 0x0, primeiro clássico, ah tudo bem, é o primeiro clássico ok, Verdão jogou melhor, tudo bem, botou duas bolas na atraso, beleza, daquele susto, empolgou a galera, mas também parou na boa defesa aí do São Paulo, né, deu um choque rei e não teve gols, nem choque, ok, e nem rei, porque os dois ficaram igual, foram só dois súditos aí, ok, Palmeiras e São Paulo empataram em 0x0 na tarde deste domingo em Araraquara, segunda rodada do paulistão 2020, primeiro clássico do estadual, aí ó, mas poucos momentos de emoção, e o que falar de 0x0? nada, né, então vou acabar o vídeo, né, não, calma, vou falar mais alguma coisa, mas o Verdão jogou melhor, né, Palmeiras jogou um pouquinho melhor, tanto é que acertou duas bolas na trave, rapaz, não, vem cá, vem cá, o jogador que acerta a bola na trave, que acerta a bola no travessão, foi do Verdão, né, o técnico tem que pagar um mês de rodízio para um camarada desse, porque pensa numa mira boa de chute, você conseguir acertar, né, sei lá, quanto é que é a espessura de uma trave na trave, são uns 10, 12 centímetros, né, o camarada para acertar a bola ali tem que ter muita pontaria, então é sinal que o camarada está com uma pontaria muito boa, é, só para acertar na trave, porque acertar o gol que tem 50 metros por pinta de altura ele não consegue acertar, ah, vai, eu me faço por favor, o mais difícil camarada faz, ah, que é isso, né, bem, quem acertou na trave? Os jogadores Ramírez e Luiz Adriano, eles é que tem a mira afiada, a mira apontada aí, né, só não faz gol, o precolou por sua vez, São Paulo, desperdiçou aquela que talvez tenha sido a melhor chance do jogo, aquela chance, claro, aquela que a gente fala, até minha avó faria, Daniel Alves recebeu o passe de Thiago Volpi, goleirão, e no mano a mano, tete a tete, cara a cara, parou na defesa do goleirão do Palmeiras, e com isso, ficam 0x0, bem, os dois venceram no jogo de estreia, ok, Palmeiras e São Paulo com esse passe, agora vão para 4 pontos dos grupos B e C, respectivamente, é, falar o que, né, quando a gente fala de 0x0, nunca tem muita coisa para falar, né, vai falar aqui no caso aqui do Arboleda, o que que tem a ver Arboleda aí do Palmeiras com São Paulo, do São Paulo com Palmeiras, é porque nas férias houve aquele problema com o zagueirão de São Paulo, né, que aí ele apareceu e postou uma foto com a camisa do Palmeiras, nas redes sociais, dizendo que era pagando uma aposta, que perdeu, ele tentou se vestir com a camisa do Palmeiras, né, sendo São Paulino, e bateu uma foto e põe na internet, ah, o turma aí do Palmeiras caiu de caça aqui em cima aí do Arboleda, né, e o que aconteceu, né, é, tá tudo bem, foi multado, é aquele negócio de, de, do São Paulo, vamos lá para o jogo, é, mas nesse jogo no Murumi, ele foi ovacionado, foi ovacionado, a galera aí bateu palma, aplaudiu, é, só que não foi no São Paulo, foi do Palmeiras, é, para mexer, né, para matar a ferida, ovacionando, quando você ia ver uma torcida rival ovacionar um jogador seu? Aconteceu hoje a torcida do Palmeiras, né, dando, né, saudações à Arboleda, porque apareceu com a camisa do Palmeiras, né, mas mesmo assim, ele sofreu uma pressãozinha aí, né, não só por parte do Palmeiras que estava tirando zoação, mas por parte do próprio torcedor do Picolor, né, do São Paulo, mas segurou bem a pressão, jogou o feijão com arroz dele, né, e foi até, digamos assim, um destaque até lá na defesa do campo ali do time do, do, do São Paulo, né, mas no final, 0x0 aí, com certeza, né, é, é, ninguém gostaria de terminar um clássico chamou 0x0, mas o que acontece, com esse empate deste domingo, o Palmeiras apenas aumenta para 10 jogos a sua invencibilidade contra o São Paulo, São Paulo está chupando os benços até agora, não sabe o que é ganhar do Palmeiras a 10 jogos, bem, é a maior sequência, sem perder, do rival na história do confronto, a última vitória do São Paulo foi no Brasileirão de 2017, rapaz, ó, ó, eu não era nem nascido quando o São Paulo tinha ganho do Palmeiras a última vez, a Arboleda era ainda garoto, ainda jogava bola de gude, olha aí, ó, tá vendo? Bem, 0x0, ok? Bem, a notícia aparece aqui, eu mando de volta pra vocês aí, valeu, galera!